Fala tio Chico, boa noite. Boa. Eu tenho uma Crosser 2021-2022 que eu comprei com todos os juros possíveis devido meus motivos e eu vi um cara aí falando de dar 7 contos de entrada mais 36, 440 e que ficou um juros alto e não sei o que mas eu fiz as contas aqui e ficou um valor de menos de 23 mil, um valor total e se você considerar aí que a Bross está sendo vendida a 20 21 mil à vista uma Crosser saia a 23, 24 mil com 3 anos de prazo não está caro não, está muito, é barato eu no caso comprei a minha sem entrada nenhuma em 48 vezes que a moto vai sair 29 mil e pra mim não está ruim não está bom porque eu sei que nessas 48 meses eu tenho 48 chances de ficar rico então mas só fazendo essa observação aí eu acho que uma Crosserá 24 mil em 3, 4 anos e acho que está tranquilo você tem 48 meses pra poder ficar rico tá bom é, seu pensamento é o pensamento padrão do brasileiro do BR pensamento padrão eu vou fazer o seguinte eu vou fazer um corte desse seu pensamento amiguinho eu não vou nem citar seu nome porque eu vou fazer um corte eu vou cortar seu nome inclusive desse corte porque vai que você depois fica chateadinho mas eu vou eu vou deixar esse esse seu pensamento pra galera refletir o típico pensamento brasileiro que se sujeita a pagar uma taxa de juros alta e está tudo bem está ótimo e você ainda tem a ilusão de achar que você tem 48 vezes chances 48 chances de ficar rico ficar rico onde? onde irmão? de uma forma lícita é bem difícil cara e eu não estou ensinando nada mas de uma forma lícita com uma motocicleta ficar rico é muito difícil aqui nesse país a não ser que você invente uma alguma alguma coisa em cima da motocicleta que seja disruptiva que ainda não foi inventada aí você pode ficar rico aí você tem 48 chances de ficar rico se você criar algo disruptivo mas se você tiver montado na sua moto rodando todo dia sendo um trabalhador normal ou um trabalhador de aplicativo você não vai conseguir ficar rico irmão você vai pagar a sua dívida você vai sobreviver mas eu vou deixar o seu pensamento aqui e vou pedir pra que cada um que ouviu isso deixe o seu a sua reflexão você que está me assistindo você deixa a sua reflexão aí sobre isso que vocês acabaram de ouvir que está bom está legal o cabra ainda comprou sem entrada deve ter pagado uns juros lá na casa do chapéu e ele está provavelmente falando da compra que ele fez há meses atrás com juros diferente mais alto referente aí você vê o cara nem pensa que os juros ele aumentou a taxa selic agora em abril está 11,75% e ele não tem nem noção ele acha que está tudo bem então é por isso que a gente está numa situação bizarra da economia por isso que os preços estão estourados porque pessoas como o coleguinha que acabou de falar eles acham que a qualquer custo vale a pena alcançar um veículo isso é pura ignorância é pura falta de noção é como eu coloquei um áudio de uma de uma moça lá no instagram as pessoas que acham que viver a vida é curta e que vale tudo vivendo agora sem como se não houvesse amanhã é porque tem uma noção de 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 realização muito baixo como esse coleguinha ele tem uma noção de realização muito pequena as pessoas que não planejam as pessoas que não eu não estou falando para poupar sempre para planejar viver uma vida eterna de planejamento de poupança mas em tempos de crise os próprios animaizinhos da floresta né o esquilo ele sabe que vai ter o tempo de crise todo ano ele sabe lá de uma forma é tá lá no no inconsciente daquele esquilo quando ele nasce e ele vê os pais ou a própria vida dele tá lá ele sabe que no inverno ele tem que pegar nós e ele tem que guardar ele sabe um animal um animalzinho lá o esquilinho ele sabe que ele tem que pegar nós nós e guardar porque se ele não guardar a nós para o inverno ele morre de fome então ele passa parte do ano não é o ano todo mas ele passa parte do ano guardando a nós para consumir no inverno porque ele não morre no inverno então se a gente tiver uma visão parecida com os animais que não são irracionais tá com os animais que tem outro tipo de raciocínio da gente um outro tipo de de intelecto que não é menor nem maior mas é diferente a gente tomando como base a gente traz para a nossa realidade e aplica isso para a nossa vida sem sofrimento sem pensar assim ah não vou viver a vida inteira guardando e aí eu não vou viver porque muita gente tem como esse rapaz ele tem uma noção de de objetivo de alcance muito baixo muito baixo porque ele acha que valeu a pena ele deu sem juros ele deu sem entrada pagou uma taxa de juros abusiva e está achando que é do outro coleguinha também que ele falou uma taxa de juros de 2,74% ao mês pagando 98, baralhada nos 36 meses ou seja o dobro da moto que ele pagou tá bom tá legal o cara comprou uma moto de baixa cilindrada que será depreciada nesses 36 meses vai valer muito menos e que ele pagou duas vezes ele pagou uma outra moto zero simplesmente ele queimou as pessoas não entendem que queimou o dinheiro é como se tivesse queimado o dinheiro perdeu você comprou uma outra moto zero as pessoas não tem essa noção aí a gente precisa ter o quadro aqui do lado para desenhar para mostrar e é isso a gente continua dançando essa valsa louca né essa esse essa histeria louca das pessoas querendo chegar aos objetivos mas com um senso de alcance de objetivo de realização muito baixo o brasileiro ele não tem um senso de alcance de realização baixo você vê que ele tem na cabecinha dele ele tem 48 vezes 48 chances de ficar rico deixa aí o comentário de vocês eu quero saber o que vocês acham vocês verem que eu não estou mentindo está vendo como tem doido tem doido para tudo mas está aí eu boto todo mundo para falar está todo mundo aí falando concorda ou não agora você está participando aqui amiguinho você sabe o seguinte eu não vou passar a mão na cabeça de maluco não não vou não está aqui quem mandou áudio vai entrar aqui eu vou distorcer o áudio vou botar está aqui esse canal é prejudicial para pessoas sensíveis falou bosta aqui vai entrar ao vivo se entrar se não gostar aí vai procurar seus direitos agora eu sei muito bem me defender aqui e distorcer a voz não botar o nome mas vai entrar vai entrar mesmo vai porque vai porque eu preciso usar como exemplo para mostrar as pessoas como tem gente que não tem noção mas está valendo aí viu amiguinho obrigado aí pelo conteúdo que você está proporcionando para mostrar as pessoas o quanto tem gente doida nesse mundo e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto